Confira agora o Jornal em Foque, apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior. Olá, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, dando seguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o candidato do PSD, e o desembargador aposentado, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivan Sartori. Eu gostaria de começar essa entrevista, candidato, fazendo uma pergunta que tenho feito, é uma pergunta comum a todos os candidatos, que é a seguinte, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por cumprimentar você pelo seu trabalho, cumprimentar aqui o Boc News pela isenção, pela imparcialidade no jornalismo, que hoje a gente vê que é muito difícil acontecer em regra. Os jornais, os meios de mídia regulares costumam ter sempre uma posição, uma posição para cá ou para lá, e vocês têm primado pela imparcialidade. Então, cumprimentar essa instituição, cumprimentar também o Humberto Chalup, cumprimentar todos os nossos internautas e agradecer a presença. Bom, eu me aposentei em março do ano passado, 38 anos de magistratura, fui presidente de um maior tribunal do mundo, uma gestão que, modéstia à parte, foi bastante exitosa, achei que eu podia ter feito tudo, que eu teria feito tudo, pela Tribunal de Justiça, pelo Poder Judiciário do Estado e Nacional, e aí resolvi me aposentar. E na aposentadoria, muitas pessoas vieram me convidar, me chamar, me aclamar, e mencionar que eu poderia me candidatar a um cargo eletivo aqui em Santos, prefeitura, para poder fazer alguma coisa pela cidade, que estaria com problemas de zeladoria, problemas habitacionais lá no Zona Noroeste, com problemas econômicos, falta de emprego, etc. Então, eu, no começo, relutei. Aí vieram os partidos, vieram vários partidos da época conversar comigo, acho que cerca de cinco ou seis, e, no final das contas, acabei me conscientizando que eu poderia fazer algo pela cidade, cidade que escolhi, moro aqui há 30 anos, sou cidadão santista, e que escolhi para viver, e acho que, penso e tenho certeza que posso fazer muito pela cidade, diante da minha experiência administrativa, no Poder Judiciário. Muita gente diz, olha, mas o Poder Judiciário é uma área completamente diferente do que uma cidade, uma área municipal, etc. Acontece que lá nós tínhamos 44 milhões de jurisdicionários, tínhamos 60 mil funcionários, tínhamos um orçamento de 10 bilhões de anos. Ali é uma estrutura gigantesca para o Estado todo, é quase que um governo estatal. Então, eu acho que, transplantando e passando, trespassando as experiências que eu tive lá para a cidade, eu acho até que nós vamos ter uma bela de uma vantagem administrativa com quem não teve ainda a experiência de ser uma administradora. Doutor Sartoy, aproveitando esse gancho que o senhor fala de orçamento e de gestão, Santos parou no que vem com um orçamento, um belo orçamento, na ordem de 3 bilhões e cem. 3 bilhões e cem. Pergunta a senhora é a seguinte, esse orçamento é um orçamento comprometido, pelo menos em 95% com folha de pessoal e custeio da máquina, sobrando, se tanto, 5% para investimento. Ou seja, como gerenciar, como administrar uma cidade do Porto de Santos com esses problemas no orçamento? É, o orçamento é de 3 bilhões e cem. A cidade é uma cidade que poderia estar em uma posição muito melhor, uma cidade pronta, praticamente, mas que foi deixada aí à mercê do tempo, né? A zeladoria ficou aí a desejar, os prédios públicos, inclusive na área de ensino, saúde, alguma obra ou outra feita recentemente, mais de última hora. Então, esse orçamento que realmente está comprometido em grande parte, porque você tem contingenciamento da saúde, da educação, você tem a questão dos funcionários, dos servidores, do pessoal, do fone de pessoal, é enxugar a máquina. Nós vamos ter que rever, fazer uma auditoria profunda nas contas municipais, nos contratos municipais, rever toda essa contratação, todo esse plano de ação e tentar reduzir cargos por intermédio de um estudo profundo com secretariado estritamente técnico, né? Rever esses cargos, rever a ocupação de prédios também, porque a gente tem prédios ociosos e prédios outros com um valor muito alto de aluguel e de despesas de modo geral. Então, a gente tem que dar uma revisão geral na máquina administrativa, tentar reduzir os gastos, rever os contratos e tentar achar um caminho para obter mais verba, mesmo porque nós temos um grande passivo. Agora, com essas obras de última hora do prefeito, que o prefeito deixou a zeladoria a desejar por muito tempo, a cidade abandonada por muito tempo, e agora, neste ano aqui, ao apagar das luzes, ele vai fazendo obras de última hora, e obras, inclusive, que favorecem bairros mais nobres, como, por exemplo, a Ponte da Praia, e favorece até um determinado empresário ali, que nós sabemos qual é a situação, todos os distantes sabem. Nós temos a entrada da cidade, que foi uma obra realizada pela Ecovias, ele investiu, ele fez um financiamento enorme, e pagou muito pouco, isso vai sobrar para o governo. O sucessor. Tudo isso vai sobrar para o sucessor, a Ecovias vai ter uma renovação de contrato significativa por conta dessa obra que ele fez, ela fez esse viaduto, e não foi a prefeitura, evidentemente, mas ficou sobrando ali, ficou muito bom, gostei, achei ótimo, mas poderíamos ter investido primeiramente na macrodenagem, porque a gente tem um problema de enchente ali na zona noroeste, e que complica, é crônico, é difícil, eu sei que é uma zona que está abaixo, muitas vezes, do nível do mar, mas que precisa desse mecanismo, desse equipamento para poder melhorar a situação de vida das pessoas que vivem ali, dentro daquelas casas insalubres, com uma enchente a todo momento, e toda a dificuldade... Mesmo em dias de sol, em razão da maré, da maré solta também, é complicadíssimo aquilo. Mas você resolveu. Sem falar o problema lá na Vila Gilda, que todos esses anos de governo do PSDB, ninguém se indignou a mover uma palha ali. O local sub-humano com IDH baixíssimo, mas o IDH de Santos é alto, o IDH de Santos é alto, vamos somar e dividir lá com o IDH da Vila Gilda, vamos ver onde vai parar o IDH de Santos. O IDH da Vila Gilda está pior que Marrakech. Não sei, sem dúvida, a situação que exige providências imediatas por parte do novo gestor. Agora, candidato, nós temos alguns problemas, alguns desafios de Santos, inegavelmente o senhor já citou um, que é a questão habitacional, a questão da drenagem, de saneamento, mas há outros também. Na área, por exemplo, de habitação, o déficit habitacional é considerável. Na área de ação social, tendo em vista a questão da população de rua. E todos esses temas, essas demandas, exigem muitas vezes soluções metropolitanas. Problemas comuns exigem soluções comuns. Como é que o senhor pretende conduzir essa questão metropolitana, que hoje se transformou, na verdade, em uma fogueira de vaidades, no Condés, na Agência, como é que o senhor pretende conduzir, se eleito for, na relação com os demais prefeitos para a solução desses problemas? Eu vou trazer uma situação lá do Tribunal de Justiça. Quando, antes de me eleger presidente do Tribunal de Justiça, ali, a dificuldade da Corte, do Poder Judiciário, de modo geral, com 23 mil processos dia, ingressando, 44 milhões de jurisdicionados, completamente defasados, eu pensei, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa, já que nós temos várias administrações que deixaram essa situação à Corte e consegui. Consegui trazer verba, consegui um relacionamento muito próximo com a Assembleia Legislativa, aprovei todos os projetos de lei que nós tínhamos lá, para trazer recursos, para reestruturar a carreira dos funcionários, para criar o sistema digital de processos de execução criminal, de execução fiscal, criamos as regiões administrativas todas digitalizadas, os almoxerifados digitalizados. Isso por quê? Porque nós tínhamos uma excelente relação, tanto com a Assembleia Legislativa, quanto com o governador Geraldo Alckmin, na época. Tudo que a gente apresentava de projeto era na conta, tudo especificado e tudo explicado exatamente na parte financeira, o que era necessário e resultados. Tanto que nós conseguimos aumentar a produção do tribunal em 20%, inclusive valorizando o pessoal, combatendo assédio moral e mostrando para o servidor a importância que ele tinha dentro do Judiciário. Mas pedindo que respeitasse também o público e que atendesse com, bastante urbanidade, os advogados e o público. Então, esse relacionamento é que a gente tem que ter aqui, tanto com a Câmara Municipal, quanto com todos os prefeitos de modo geral aqui, porque nós estamos todos interligados. Isso é uma região que uma depende da outra. São cidades que uma depende da outra. Então, você às vezes não sabe aqui, por exemplo, nós não sabemos às vezes onde acaba Santos e começa São Vicente. Então, nós precisamos ter uma ligação estrita com todos esses prefeitos, conversar diuturnamente, criar um sistema, pegar com o DESP e tentar criar um sistema digital, um sistema que tenha resposta rápida e ajuda recíproca, imediata entre os prefeitos. Olha, nós estamos com um problema assim. Como é que a gente pode fazer assim? Imediatamente. Quer dizer, que nós temos que ter um diálogo corrotineiro com as administrações regionais todas aqui, de todas as outras cidades. Os prefeitos de modo geral e até com o secretário, com os secretários. Então, eu acho que isso será muito importante. É aí que nós vamos fazer a diferença no sentido de fazer uma integração desses municípios todos para que a gente possa chegar a um senso comum de trazer um benefício geral para a região. Porque aqui a gente tem algumas cidades que dizem que estão desenvolvendo muito mais. Outras que ficaram mais a rebol, que é o caso de Santos, que realmente está numa situação mais complicada. São Vicente também precisa ter uma... dar uma... dar uma... um upgrade em São Vicente também. Agora nós temos, por exemplo, a Praia Grande, que cresceu de uma forma bastante desigual e propícia a melhoramento do serviço público. E lá, você veja, nós estamos comemorando aqui um viaduto na entrada da cidade ali. Quantos viadutos não foram feitos rapidamente pelo governo municipal, né? Então, depois de tanto tempo o viaduto, inclusive, que foi... parece que foi planejado e foi concebido o projeto na época do Papa, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. É a integração, porque a região tem que estar realmente unida, todos os prefeitos têm que estar unidos no sentido de levar para frente toda a Baixada. candidato, eu queria chamar agora o nosso colega, companheiro, Humberto Salude, que está na redação do Boc News, para que formule uma indagação ao candidato Ivan Sartori. Salude, seja bem-vindo. Olá, Chico. Olá, candidato Ivan Sartori. É um prazer tê-lo aqui para poder compartilhar as suas ideias, as suas propostas para a cidade de Santos. E na sua fala, o senhor demonstrou preocupação em promover um rearranjo, ao que parece, uma racionalização da administração municipal, dando mais eficiência, e vem nesse bojo da discussão que hoje se tem a respeito da reforma administrativa, que está sendo já discutida no governo federal, agora com a apresentação do projeto estadual, que está causando muita polêmica na Assembleia do Estado, e provavelmente se é sua intenção realmente promover uma racionalização das atividades municipais, sempre encorrerá em alguma dificuldade, até porque muitos dos cargos em comissão são indicados por vereadores, e aí se estabelece uma relação difícil com a Câmara para a apresentação, para a aprovação de alguns projetos. E nesse bojo também, nós temos duas empresas municipais, que é o caso da Coab e Prodesan, que ao longo desses últimos anos vem produzindo prejuízos sucessivos à cidade sendo bancada pelos cofres municipais. Gostaria de saber como é que o senhor pretende desenvolver, se é que, se era a sua intenção, racionalizar as atividades do servidor público e também como é a relação que se estabelece a partir daí com a Câmara Municipal. Bom, o servidor público de carreira, aquele que presta o serviço efetivo, esse tem todo o meu respeito, será valorizado de toda sorte, inclusive, que vejam lá o meu trabalho no Tribunal de Justiça que eu valorizei ao extremo servidor, conseguindo um aumento na produção de 20%, resgatamos o passivo funcional deles, reestruturamos os cargos, visitei cada servidor, são 60 mil mais 10 mil terceirizados, visitei todos os fóruns praticamente, eu recebi mais de 3 mil pessoas por ano na minha, no meu gabinete lá. Qualquer um podia falar com o presidente, eu quero ser uma pessoa de diálogo direto com o povo e com o servidor público. Agora, é lógico que nós vamos ter que fazer uma revisão nesses cargos todos, aqueles que não têm serventia vão ser extintos na vacância, aqueles em comissão vão ser também revisionados para que nós possamos verificar efetivamente o que direcionado a esses cargos, o que de positivo possa surgir da ação desses cargos, então nós vamos ter que verificar efetivamente e eu não falo em reforma administrativa porque reforma administrativa está se falando há tanto tempo, esse termo está tão desgastado, desde o Collor que criou o Ministério da Reforma Administrativa e nada foi feito, nada se conseguiu fazer, eu falo numa reengenharia administrativa, uma reengenharia que vai abarcar tanto essa questão de rever todos os cargos públicos, os quadros municipais e também rever a questão dos prédios, a questão dos contratos, a questão de toda a estrutura municipal, o que que a gente pode enxugar ali, o que que a gente pode reduzir para obter um resultado positivo econômico para a Prefeitura. A gente tem aí, vocês sabem também que a gente tem aí um grupo de empresas, um cartel que gravita em torno da Prefeitura e que esse cartel existe ali uma troca de benefícios entre uns e outros e isso já faz muitos anos, a gente tem que acabar com esse establishment, a gente tem que abrir a cidade de Santos, trazer o capital de fora, a gente tem que abrir a cidade de Santos, o que está acontecendo em Sorocaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto com crescimento ingente, Santos precisa deixar de ser provinciano nessa parte, nós temos que abrir, isso acabou essa situação de nós favorecermos apenas aquelas empresas que estão ligadas e gravitando em torno da Prefeitura, isso vai ser aberto, lógico que nós vamos também valorizar e vamos ter que valorizar quem já está em Santos, evidentemente, e mesmo essas empresas, mas que se acabe com esse cartel e com esse círculo vicioso que nós temos na cidade de Santos há muitos anos e que está atravancando a economia de Santos, então nós vamos rever sim, vamos racionalizar toda a administração, como fiz no Tribunal de Justiça, já tenho experiência e já fiz isso no Tribunal de Justiça, num funcionalismo muito maior, um quadro muito maior, em contraste de valores também mais elevados e em situações mais periclitantes, nós conseguimos alterar aquilo com toda a fiscalização do CNJ, com toda a fiscalização do Tribunal de Contas, aliás, nós tínhamos um auditor do Tribunal de Contas que estava sempre presente ali dizendo o que era possível e o que não era possível fazer, então isso facilitou muito com todas as minhas contas aprovadas porque eu sou uma pessoa transparente, aberta, eu quero diálogo direto com o servidor, diálogo direto com o público para a gente saber qual é a intenção, o que o público precisa, o que o servidor precisa, quando você vai tomar uma decisão, você tem que ouvir a quem, aqueles a quem a decisão vai se destinar, porque não adianta você tomar a decisão se você não ouve a quem vai se destinar, será que aquilo é bom, será que aquilo ainda é bom, então nós temos que ouvir todo mundo. E relembrando a pergunta do Chalubi, com relação a Prodesen e Coal, empresas de município? Perfeito, a Prodesen é um problema seríssimo, se transformou num elefante branco, numa empresa realmente sem a mínima utilidade, agora, quer dizer, faz alguns trabalhos, alguns serviços que a gente poderia terceirizar, essa é a grande verdade, mas a gente vai precisar revelar, porque os quadros estão inflados, a dívida é enorme, cresce cada vez mais, nós vamos verificar o que a gente pode fazer, vamos fazer uma, tentar fazer, fazer um estudo, porque a gente precisa entrar dentro primeiro da prefeitura, para saber o que está acontecendo exatamente ali, o portal de transparência muitas vezes não traz exatamente o que está acontecendo, eu vejo informações que às vezes são inseridas e depois retiradas, então é uma situação que eu preciso verificar a fundo, trazer técnicos para verificar o que a gente pode fazer com essas empresas, inclusive até a extinção ou a retirada da parte municipal com relação à Coab, porque a Coab não é só de Santos, Coab e Santos tem a maior participação, mas a gente pode ver também inclusive do interesse de se permanecer ou não ali, permanecer ou não ali, agora é um desafio isso, é um desafio muito grande, são muitos anos, agora o projeto de habitação a gente pode fazer também, prioritário, mas nós podemos fazer também, o que a Coab está fazendo agora? O projeto de habitação pode ser feito com parceria com a iniciativa privada, perfeitamente, pode ser feito por meio da iniciativa privada, com troca de experiências e com troca de algum incentivo que possa se dar ao empresariado para que haja aí uma movimentação, nós temos aí um plano, tem um plano, uma cooperativa grande aí que está construindo residências, já vem há muito tempo construindo residências habitacionais, nós temos agora a Casa Amarela que a gente pode também integrar, nós temos uma proximidade lá com a Presidência da República, é possível que a gente mude essa realidade e é um desafio para mim, nós precisamos alterar a situação da Vila Gil, aquilo é uma vergonha para o Santista, nós precisamos nos conscientizar que Santos não é a orla, muitos Santistas acabam esquecendo que nós temos a Zona Noroeste, os morros, situações degradantes como por exemplo aquela área do mercado, Vila Nova, o centro, que está completamente, os cortiços da Vila Nova com o aproveitamento de pessoas gananciosas que alugam por um valor determinado e repassam esse aluguel para esse número, para diversas famílias sem a mínima condição de habitabilidade. Doutor Fertori, aproveitando esse gancho, Santos também precisa, assim como o Brasil, com urgência gerar empregos e a construção civil é um grande gerador de empregos por si só. Então, é uma maneira de conciliar desemprego e habitação. De que maneira fazer isso? Aproveitar a mão de obra, construir casas populares, para a Vila Gil, para a região dos cortiços, gerando empregos. Muito bem, perguntado, Júlio. Aliás, quero elogiar sempre a sua linha de trabalho, tenho assistido muito o seu programa, insisto muito você e quero cumprimentá-la também com a sua linha de trabalho e pelas perguntas que você está fazendo. Olha, o que acontece é o seguinte, o que a gente precisa fazer, como eu falei, precisamos abrir, Santos, abrir para a economia, trazer recursos de fora, de fora que eu digo, não é lá no exterior, recursos de fora de Santos, porque nós temos esse cartel, esse oligopólio que está ali, ligado à prefeitura, num círculo vicioso que não deixa nada em volta a crescer, a não ser, aqui só se instala empresas de alto porte, como por exemplo, Carrefour, como por exemplo, Havan, pode vir para cá. Então, essas empresas grandes não oferecem dificuldade, mas o empresariado, de modo geral, aquele que começa a ter um certo deslanche no seu negócio, ele acaba sufocado e aqui tudo se fecha. pode verificar que todo empreendimento bom aqui em Santos acaba fechando, principalmente agora no Covid e com essas atitudes radicais do governador. Mas o fato é que a gente tem que abrir isso, trazer o capital de fora, incentivar a área retroportuária com instalação de equipamentos, geração de emprego, inclusive lá na zona noroeste, porque a gente tem uma área de preservação ambiental, preservação permanente ali, mas que é possível conciliar com sustentabilidade a ocupação e o meio ambiente. a gente tem que partir para a área continental no sentido de instalar inclusive esses equipamentos retroportuários, gerando emprego, gerando economia. O centro de Santos é outro caminho que a gente tem que tomar que aquilo virou uma cidade fantasma. Aquilo é uma vergonha também para Santos. Aquilo e a Vila Gilda é uma vergonha para Santos, uma grande vergonha. O santista tem que se conscientizar que Santos não é só a orla. Santos é a zona noroeste, Santos é o morro, Santos é esses bairros intermediários menos favorecidos. Então é ali que a gente precisa agir. É ali que o governo atual não agiu e não fez nada e nem fez. Aliás, o governo do PSDB de modo geral está tudo defasado. A cidade mesmo, na hora, também está sem zeladoria completamente. Com ocupação de moradores de rua a rodo. Então a gente precisa rever essa situação toda e modificar trazendo recursos para a cidade e gerando emprego. Porque já não tinha emprego. Agora com o Covid ficou pior ainda. Você falou na área continental e a área continental é fundamental. Mas 90% dessa área é a área de preservação ambiental. Sobra, se tanto, 10% dos 240 quilômetros quadrados para eventuais investimentos. É suficiente para promover a retomada do desenvolvimento? Sim. Eu acho que ali, eu penso e tenho certeza que nós temos um estudo de um professor, aliás, é um professor aqui até da Santa Cecília, se não me engano, aqui de Santos, esse professor fez um estudo detalhado, o professor Adilson, de como é possível e sustentável a ocupação de parte da área continental para o desenvolvimento econômico e para o turismo ambiental. Sim. Turismo ambiental, ali, é rudimentar. Sim. Isso a gente precisa trazer para Santos e incentivar, inclusive, para que as pessoas que embarcam e desembarcam aqui no Uruconcais possam efetivamente ser incentivadas à visitabilidade de Santos e ao turismo de Santos. Porque Santos tem história, Santos tem uma paisagem maravilhosa, tem um jardim maravilhoso, Santos tem um povo maravilhoso, o que precisa disso? Uma história maravilhosa, grandes vultos saíram daqui de Santos. Então, a gente precisa mostrar isso, precisa trazer isso, a nossa importância, o nosso centro, nós precisamos levantar isso com o turismo. Eu, sinceramente falando, eu penso que vou modificar a realidade de Santos. Nós vamos tornar Santos maior, Santos grande novamente, vamos fazer com que Santos fique exatamente na posição que ele tem que ter na bachada, que é de protagonismo que ele tinha outrora. Candidato, eu peço a sua licença, mas nós temos um quadro chamado O Povo Fala, onde cidadãos oferecem sugestões, apresentam suas perguntas aos candidatos. Então, eu queria, Felipe, vamos colocar no ar O Povo Fala, e temos a participação de dois munícipes que vão formular indagações e comentários para o candidato Irmã Sartor. A pergunta é, qual é o plano do candidato com relação à segurança em Santos? É um fundamental, a área da educação, o desemprego, que a gente sabe que hoje em dia é crucial aqui na cidade, e também as infraestruturas, que a gente se precaver por esse lado e tal, e dar continuidade nas obras que forem repassadas do prefeito anterior. Muito bom. Candidato, segurança, o Ricardo, o Ricardo, que perguntou, segurança, o Ericão depois. Ótimo. Nós estamos aí, com relação à segurança, isso nós estamos vendo que é bastante falha aqui em Santos. É uma dificuldade muito grande. Nós temos ações, vamos dizer assim, desordenadas da Guarda Municipal, que rodam por determinados locais, como você viu agora no Covid, e esquece toda a área territorial de Santos. Você não tem, você não vai ver Guarda Municipal quase aí na Zona Oeste, não vai ver no Morro, não vai ver em lugar nenhum. Você vai ver aqui na Ola, você vai ver aglomeração em determinado ponto, sem falar que o efetivo é de 378 Guardas Municipais, isso até fere a lei, a lei orgânica da Guarda Municipal que exige que seja pelo menos, se não me engano, 0,10%, uma coisa assim, daqui daria 1.378 Guardas Municipais. Então, isso, isso, a gente tem que rever, temos que fortalecer a Guarda, armar a Guarda, educar e capacitar a Guarda. Nós temos que ter um comando superior, bastante efetivo, que possa reestruturar, inclusive, os planos de ação, os planos de segurança, para que possa haver uma ronda constante em todos, em toda a Santos. E, além de tudo, os próprios municipais de ensino e de saúde, nós temos que criar postos de saúde, postos de, perdão, postos da Guarda Municipal, que ali vão policiar a circunvizinhança. Ainda temos que tomar atitudes preventivas, como o sinal de trânsito, nas horas de dificuldade, fique aberto, esse sinal de trânsito, nos locais mais perigosos. E aí, nós vamos fazer um plano total de segurança, para que a população tenha essa sensação de segurança, com câmeras digitais integradas, primeiro a integração das câmeras públicas, depois a integração das câmeras privadas, inclusive de bancos, e toda a sorte de câmeras que a gente tem aí para poder entregar, como procurou-se fazer em São Paulo. Câmeras que funcionem. E que funcionem. Mas se você integrar com as câmeras privadas, essas câmeras privadas, inclusive, nós temos que ter um plano para poder incentivar que essas câmeras estejam sempre funcionando adequadamente. E aí, nós teremos aí, inclusive, um aplicativo. Por esse aplicativo, o cidadão vai poder monitorar a cidade. Isso é de suma importância, porque você, tendo a sensação de segurança, o resto tudo vem. Vem turismo, vem empreendimento, vem capital, porque se você não tem segurança, nada vem. Então, isso aí é fundamental. Com relação à educação, nós estamos vendo que os prédios municipais de ensino estão completamente deteriorados. Agora, apagar das luzes, o prefeito inaugurou uma escola, colocou até o nome do pai dele lá, desrespeitando o princípio da impessoalidade constitucional. Tomou, inclusive, uma ação de improbidade por conta disso. Mas é uma escola que está ali, muito boa, efetivamente, muito boa. mas as outras todas estão numa situação muito difícil. É goteira, é rachadura, são móveis deteriorados, uma situação completamente adversa para quem queira, para os alunos, falta manutenção. Falta manutenção, falta zeladoria, falta respeito. A gente tem que ter respeito com os nossos professores, com os nossos alunos. O respeito que eu tive com os funcionários do tribunal, combatendo o assédio moral, conversando com todos eles, recebendo todos eles, recebendo ligação direta, canal direto, para conversar com o presidente e agora prefeito. É isso que a gente tem, uma integração, uma interação também com todos os munícipes, servidores, para que a gente possa fazer Santos crescer, aumentar isso, gerar emprego, abrir economia. Isso aqui precisa começar a acordar. Está morto. Precisa acordar. Uma cidade maravilhosa como essa tem que acordar. Você não vê que a cidade está anestesiada? Eu, completamente, completamente. Anestesiada. E o pior, que muitos santistas não estão dando conta disso. o pessoal que vive muito bem na Ola não está percebendo isso. Não está percebendo que a cidade carece de crescimento, de recursos e que nós temos um pessoal que vive numa situação muito difícil. E se esse pessoal vive numa situação muito difícil, haverá reflexo, sim, para quem vive bem do lado de cá. Santos não é só a Ola. Santos é a zona noroeste, são os bairros intermediários e os morros. Não podemos esquecer isso. se o pessoal de lá vive mal, vai refletir aqui. Pode ter certeza e já está refletindo. Eu queria chamar novamente o colega Humberto Salubi, lá da redação, para continuar conversando aqui com o candidato Ivan Santana. Salubi. Então, eu queria colocar uma questão referente ao Porto. Muito se discutiu, Zassa, que é o que o Porto sempre esteve de costas para a cidade. E hoje a gente vê em alguns trechos, como os armazéns 1 a 8, ali no centro, abandonados, o que parece não há uma relação muito de eficiência entre o município e o Porto. Eu gostaria de saber como ele pretende se relacionar com essa questão e se ele realmente é, ao que tudo indica, será o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro aqui em Santos. Eu acho que dos três candidatos que o presidente anunciou recentemente, ao que tudo indica, o Ivan será apoiado pelo presidente Bolsonaro aqui em Santos. Qual vantagem ele vê nessa relação e se isso pode interferir na questão portuária? Olha, a cidade existe por conta desse mistério, desse trabalho portuário. Começou crescendo em torno dali. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma interseção com o Porto, a gente tem que procurar fazer gestões políticas de aproximação, porque o prefeito, diretamente e materialmente, ele não pode fazer nada no Porto. O que ele tem que fazer? Gestões para se aproximar do Porto e fazer uma interseção estreita entre cidade e Porto, coisa que não está acontecendo e nunca aconteceu. Eu costumo falar o Porto nosso está tão perto e tão longe ao mesmo tempo. então, a gente precisa fazer essa interseção no sentido de, primeiro, criar esses equipamentos retroportuários para que a gente possa obter emprego, para que a gente possa efetivamente obter também recursos municipais pelos impostos, mas procurar fazer também um trabalho de recuperação de alguns galpões e prédios que estão integrados à cidade para que a cidade possa aproveitar esses prédios em favor do cidadão, ter aproveitamento desses prédios em favor do cidadão, como é o caso desses armazéns 1 a 8. Então, a gente tem que rever toda essa situação, ter uma proximidade política, eu acho que vai ser mais fácil porque nós temos aí uma proximidade com a presidência da república e o ministério da infraestrutura, então a gente vai poder conversar, eu já falei com o presidente na minha visita que estive lá, expliquei para ele a situação da cidade do porto, expliquei para ele a ligação seca, expliquei para ele também a situação de que a cidade precisa ter um engrandecimento em função do porto para a gente poder ajudar o porto também, porque o porto está sucateado e nós temos ali, aliás, sucateado não é só, nós temos sucatas mesmo jogadas no porto, nós temos ali uma situação extremamente difícil, crônica também ali na Antônio Prado, na Chaveira de Toledo, ali com um odor horroroso, que o cidadão não consegue nem passar ali direito, porque ele sente aquele odor que parece que tem criação de porcos ali, uma situação daquelas pontes pegando fogo, fizeram fogueira embaixo da ponte ali, perto da Antônio Prado, acabaram com a estrutura da passarela, mais para trás também, tudo deteriorado, ali já vai começar a passar para o centro também, que nós temos o tombamento desenfreado, indiscriminado de prédios antigos, quando a gente devia tombar apenas prédios históricos, inclusive tem prédio ali construído com areia da praia, que oferece risco ao cidadão que passa por ali. Então a gente tem que rever tudo, olha, nós temos que sair, o prefeito eleito vai ter que sair cantando pneu, vai ter que sair cantando pneu em todas as áreas e procurar resolver e apagar os incêndios que nós temos aí na cidade, que são muitos, complicações sociais, estruturais, econômicas, tudo isso a gente vai ter que sair cantando, como eu fiz no tribunal, eu no tribunal, quando eu vi que eu estava eleito eu já comecei a sair cantando pneu, só que lá era um tempo mais curto, dois anos a gente tinha, ah, mas aqui tem multifacetário, tem habitação, tem isso, tem aquilo, tem saúde, tem educação, mas é um ambiente mais contido, ali nós temos um ambiente muito maior, um ambiente gigante, tínhamos secretarias de todo tipo também, fizemos a integração do secretariado, então o prefeito aqui ele vai ter que ser cara aberta, transparência, conversar com o seu povo, enfrentar as dificuldades, responder, porque você sabe que ali na prefeitura, se você pergunta alguma coisa que não agrada a prefeitura, você recebe resposta desagradável, não te explicam e recebe resposta desagradável, e inclusive te cortam, então aqui não, aqui nós vamos ter que conversar diretamente, como é fazer lá no tribunal? O que está acontecendo? Ah, tem não sei o que, um problema numa laje, tal, digital não está funcionando, vai lá já, resolve já, ou então se não era possível resolver imediatamente, nós já começávamos o plano de ação para resolver aquilo imediatamente e tentar solucionar, com isso a gente recuperou toda a estrutura, modificou tudo, tanto que a administração nossa até hoje é lembrada e reverenciada, cada vez que passa um novo presidente, sem demérito desses presidentes que também fazem o seu trabalho. O senhor falou agora pouco do seu encontro com o presidente Bolsonaro, e foi citada a questão da ligação seca entre a ilha e o continente. O que foi tratado detalhadamente nessa conversa sobre a ligação túnel, ponte, enfim, há tantos anos discute-se essa questão e isso não avança. Qual é a possibilidade de termos essa ligação seca efetivamente? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu não era próximo ao presidente Bolsonaro, eu tive algumas conversas anteriores, inclusive, meu nome foi cotidado lá pelo Ministério naquela época, tive com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tive inclusive na época da transição uma conversa mais estreita com o pessoal que trabalhava ali, o Marco Sintos, o Volk Tribe, na época no WhatsApp que a gente tinha uma conversa, mas o presidente, eu falei com o presidente algumas vezes por telefone, e foi o primeiro encontro pessoal com o presidente, eu conhecia muito o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, inclusive tivemos aí no PSL uma reestruturação, eu o ajudei aqui na cidade, embora fosse do PSD, sempre fui do PSD, então nós tínhamos uma conversa mais estreita e havia essa proximidade, vamos dizer, essa admiração recíproca, inclusive por conta daquele episódio do Carandiru, daquele julgamento do Carandiru que eu fui relator do processo e eles fizeram inclusive um vídeo elogiando a minha atuação naquele processo. Foi polêmico, mas o meu voto tem 100 laudas e ninguém se dignou a ler meu voto, esse é o problema, criaram ali um tabu, uma história, uma historinha contada pelo seu Drauzio Varela e não viram a realidade dos fatos, se alguém se dignar a ler o meu voto de 100 laudas vai ver que eu tenho razão, mas enfim, e lá no presidente o que a gente teve? Uma conversa informal, uma conversa de aproximação, ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa de fácil conversa e eu também sou desse tipo, sou transparente, não sou uma pessoa de nenhuma frescura e ele me recebeu imediatamente, foi muito gentil comigo, conversamos sobre minha carreira, conversamos sobre projetos que ele tem lá para a presidência, inclusive transporte, falamos de Santos, falamos do Porto, falamos de toda essa situação que aflige a nossa cidade, falamos sobre política, falamos sobre economia, enfim, mas falamos sobre vidas pessoais minha, por exemplo, ou alguma coisa que ele também quis notar e conversar, e da ligação seca também, houve uma referência a respeito disso, mas isso aí, evidentemente, nós vamos ter que nos empenhar, nos empenhar para que os municípios se integrem efetivamente. Há uma discussão muito grande, se é o túnel ou se é a ponte. A ponte está na mão, praticamente, mas essa ponte, o pessoal do Porto, a navegação, todo aquele empresariado, o pessoal da atividade, fazem restrições que aquilo vai ser um problema para o Porto. Mas também é feito a restrição ao Porto. E me parece que pode ser também, pode ser um problema para o Porto em relação à questão do tráfico de navios, tráfico de navios, então isso pode trazer um certo problema. Quando tem muito tráfico no Porto. Tem, isso também nós vamos... Isso aí é outro problema, isso é uma outra questão, inclusive lá nos mangues e tal, precisaria de uma lancha ali para poder dar uma olhada naquilo lá. Mas o fato é que uma lancha bem equipada e de autoestrutura é muito cara, mas a gente precisaria de estruturar a polícia por conta disso. Mas já é outro problema. Então nós conversamos sobre... Mas tudo sem compromisso nenhum. Essa conversa, o Chico, eu quero dizer o seguinte, essa conversa foi sem nenhum compromisso, uma conversa tranquila, até falei para ele se eu podia me ajudar, ele tinha dito em um telefonema passado que iria me ajudar, então falei se o senhor puder me ajudar... O senhor é o candidato do presidente Bolsonaro. Sem se preocupar, presidente, se o senhor não puder, se o senhor ficar difícil, se o senhor é candidato em 2022, se o senhor não se preocupe, eu vou tocar o barco aqui, mas se o senhor puder me ajudar. Não, eu vou ver como eu posso ajudar de uma forma que a gente vai entrando devagar e vendo como é que a gente vai poder ajudar. E ele já começou, indo direto com aquela história do meu amigo lá de Santos, que ele falou que ia dizer, mas eu esperava que era imediatamente. O senhor não disse o nome. 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 Mas, de qualquer maneira, o senhor, então, por essa conversa, é apresentado como candidato do presidente Bolsonaro. Eu sou apresentado como candidato do presidente Bolsonaro, mas vamos aguardar mais... Uma manifestação Uma manifestação mais forte, mais pública, etc. Uma manifestação pública dele. Sem dúvida. Esse apoio, evidente que a gestão do presidente Bolsonaro também é polêmica. Me deixa confortável esse apoio? O senhor foi pedir o apoio? Se ele ofereceu, aliás, antes ele ofereceu num telefonema. E eu falei que sim, e fui pedir, fui cobrar esse apoio dele? É porque é bom. O senhor foi cobrar o apoio do presidente? Foi cobrar. Fui pedir para ele... Esse encontro... Eu fui pedir para ele que ele me apoiasse. Quer dizer, cobrar. É bom para esclarecer. Não, fui pedir que me apoiasse. Evidentemente, fui pedir. Aliás, eu recebi, na verdade, eu recebi o telefone do presidente e ele falou, Ivan, quando estiver aqui na Brasília, passe aqui na presidência. Foi o que ele me falou. Eu falei, mas vou passar na presidência, chegar lá, entrar. Como é que é esse negócio? Mas é tão informal que eu cheguei lá, não, entra aí, vamos lá, já senta, toma um pouco. Eu achei que fosse uma coisa muito mais complicada. E ele falou para mim, não, o Tribunal de Justiça, para nós era aberto. Na minha presidência entrava qualquer um. O formalismo é... Agora o formalismo é... É verdade. Nós procuramos... Olha, na minha gestão eu procurei, vamos dizer, mudar essa situação, mudar esse ranço, essa situação de formalismo exacerbado. Entendeu? Eu acho que a gente teria que abrir um pouco mais. E na presidência sempre foi bem informal, minha presidência. é uma sensação de intimidação para o cidadão. Sim. Cidadão ao ingressar. Mas esse não é o objetivo, isso não é o objetivo da justiça, mas é porque vem de tempos antigos e o costume foi levando a essa situação toda. Eu procurei simplificar, desmistificar, quebrar isso na minha presidência. Mas é uma estrutura centenária, mais que centenária. Então, para você alterar isso tudo é complicado. Nós estamos mudando. Agora o sistema digital, já conversa mais diretamente, os novos desembargadores são muito mais acessíveis, com algumas restrições, os juízes, de modo geral. Porque desembargador também é polêmico. Exceções, né? Como exceções. Mas a gente não pode tomar a parte pelo todo. O todo pela parte. A gente não pode tomar o todo pela parte. Então, se alguém faz alguma coisa ou age de uma determinada forma inadequada, a gente não pode trazer isso para toda a categoria. Existem médicos, por exemplo, você tem lá o Abdel-Mazi, por exemplo, que é a produtora. Você não pode dizer que os médicos são daquele jeito. Você não pode dizer, por exemplo, que os embargadores são todos como as pessoas que fazem determinadas, que praticam determinadas ações que não deveriam praticar. Nós não podemos dizer, por exemplo, que o advogado que retenha o dinheiro do cliente, que não paga o cliente, que pratica a apropriação indébita, é regra na categoria. Então, é excepcional. Vamos valorizar quem tem valor e as pessoas trabalham ali firmemente e procuram fazer justiça e enxugam o gelo. São Lube, gostaria de mais uma pergunta, mais uma participação, por favor. Na verdade, eu gostaria de perguntar para o candidato Ivan a opinião dele. Hoje, existe muita crítica à questão da salarial de algumas categorias, na qual se enquadram aí os juízes, principalmente, existe muita grita da sociedade em relação aos que se conceitou chamar de penduricalhos. Então, se estabeleceu que o teto constitucional máximo pago pelo funcionalismo é equivalente ao ministro do Supremo, mas aí se agrega a isso o auxílio paletó, auxílio aluguel, auxílio creche e, às vezes, tem salários muito aquém do que o é pago por um salário mínimo, por exemplo. Qual a opinião a respeito disso? Eu gostaria de conhecer a opinião dele sobre isso. contra completamente penduricalhos e a gente tem que dizer que isso não é regra no judiciário. Isso se tornou um mito, uma fantasia de se generalizar esses penduricalhos. Então, auxílio paletó isso não existe, por exemplo, na Justiça de São Paulo isso não existe, auxílio creche isso não existe. Existe sim para o funcionário que precisa ter o seu filho na creche, mas não para desembargador, para juiz, isso não existe. Não existe mais o auxílio moradia que acabou. Então, isso é uma coisa que se aumenta muito da realidade, mas existe, existe, a gente sabe que existe. Eu sou contra, contra o penduricalho. Agora, o que acontece é que verbas salariais, verbas trabalhistas, se é que a gente pode dizer assim para o povo entender melhor, que a questão ali já é diferente, é uma questão de agente de Estado, agente público, mas vamos dizer, umas verbas trabalhistas que não são pagas pelo Estado, deixam como férias, como determinadas licenças que você pode ter, todo servidor pode ter, então deixam de pagar tudo isso por anos a fio, e aí vira uma bola de neve, aí tem que pagar um dia, e como é que vai pagar? Vai ter que pagar parcelado, e é isso que acontece. Aí é que surge toda essa polêmica, mas são verbas passadas que efetivamente estão sendo pagas, que deveriam ter sido pagas na época, que se não fossem pagas na época, não estariam nessa bola de neve, que ele tem que procurar. Eu, por exemplo, tenho quatrocentos e tantos mil reais para receber da Justiça, de uma diferença que eles não pagaram quando foi implantado o subsídio. Se tivessem pago lá, por que nós não teríamos essa bola de neve? Só que esses quatrocentos mil reais, eles estão me pagando dois mil e quinhentos reais por mês. É o que eles estão me pagando, dois mil e quinhentos reais por mês para pagar esses quatrocentos mil, que não vai acabar nunca mais, e não vou receber, tá certo? Agora, não sou contra penduricar. Esse negócio de auxílio, terno, auxílio para o Estado que tiver isso, isso já foi coibido, o CNJ já acabou com isso, já cortou muita vantagem o Estado, principalmente lá no Rio de Janeiro, que era uma coisa exacerbada, foi cortado tudo, e hoje nós temos apenas essas diferenças atrasadas para quem tem direito a essas diferenças que não recebeu o seu dinheiro. Agora, como é que nós queremos um juiz? Nós queremos um juiz técnico, profissional, que concorra com a com o mercado, que tem a possibilidade de ser retirado do mercado para vir para a justiça, ou queremos um funcionário burocrático que não entenda nada de direito e que faça por computador as decisões por dois, três mil reais? Vocês escolham, não é? Agora, não esqueçam que nas estatais, os dirigentes, gerentes, ganham triplo do que ganha o magistrado. No tribunal de contas, também os auditores, nas outras estruturas auxiliares, nós temos salários muito mais altos. E na Câmara, na Câmara Federal, no Senado, uma vergonha. Agora, lógico, se puder cortar, se puder retirar, quem é um local onde tem período de caso tem que retirar, isso não tem a menor dúvida. Por isso que o Brasil precisa, candidato, de uma reforma do Estado. Com certeza. O Estado brasileiro. Sim. Fala-se muito em reforma administrativa, reforma disso, reforma daquilo, um país reformista, mas aquilo que é fundamental, que é a reforma do Estado brasileiro, ninguém toca. É, procuram tocar, mas a situação encontra uma dificuldade política e estrutural e material tão grande que acabam abandonando todos os governos procurarem. Eu espero que o Bolsonaro faça e ele vai fazer. Falando em gastos públicos, isso remete se há uma situação municipal e trazendo a discussão para o município, que são as organizações sociais, que estão nas unidades de saúde, entre outras iniciativas do poder público. Como é que o senhor vê essa questão das organizações sociais e, ao mesmo tempo, o que o senhor pretende fazer se eleito for em relação a isso? Acabar com isso? A gente tem que separar o joio do trigo. Tem organizações sociais sérias, a gente sabe que tem, não vou citar aqui para não fazer propaganda, e tem aquelas que estão ligadas ao crime organizado, aquelas que são corruptas e aquelas que estão simplesmente para se aproveitar das verbas públicas. Mas, a gente sabe, não vou acusar ninguém, mas a gente sabe que nesses trabalhos a gente tem sempre um PF. Então, por exemplo, o serviço é um milhão e meio, 500 pau já fica por conta do governo de modo geral. Seja em qualquer lugar, não estou dizendo que seja aqui, não estou acusando porque também não teria como provar. Então, o que acontece? a ideia é contratar quem realmente tem a seriedade, ou é que possa fazer um trabalho sério, nós temos alguns exemplos aqui, nós temos exemplos de Mauaguá, nós temos exemplos de Cubatão, então a gente contratar uma OS séria que, toda, com um orçamento que possa oferecer ao cidadão toda a possibilidade de usufruir do serviço público de saúde de modo geral e qualquer outro tipo de serviço público, mas que não haja SPF. Se você não tirar SPF, você vai ter um valor integrado para benefício de todo cidadão. Então, por exemplo, o contrato é de um milhão e meio, já ouvi isso, não vou dizer que foi aqui, mas a gente ouve por aí. O cidadão da OS fala para mim, olha, o contrato é de um milhão e meio mais 500, tem que dar para o governo, fica um milhão, não dá para fazer um serviço bom. Então, isso tem que ser alterado. Esse milhão e meio tem que ir para o cidadão. Eu me comprometo aqui, eu vou responder, sou transparente, sair do Tribunal de Justiça, devendo no banco, devendo no banco, sair de um orçamento de 10 bilhões, de um depósito judicial que a gente administrava lá, com investimentos para o tribunal, de 42 bilhões, sair com uma mão na frente e lá atrás, como entrei, sempre como juiz e como magistrado, que fui, e me orgulho de ter sido magistrado, estou com a minha consciência limpa e deito a cabeça do meu ato, boi a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. É o que vai acontecer nessa administração. Aqui não tem PF, não vai ter PF, de jeito nenhum. E as organizações sociais, então, agora nós vamos examinar, nós vamos fazer o juiz do trigo, responsabilidade fiscal. Nós vamos separar o juiz do trigo, vamos fiscalizar profundamente e consuetudinariamente, costumeiramente, vamos fiscalizar isso e saber como está o funcionamento. Lógico, já tem contratações em andamento, então nós vamos ver isso aí, vamos ver o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, uma OS que é Oswaldo Cruz, que se intitula Oswaldo Cruz, mas não é a Oswaldo Cruz, é a OS que foi criada agora há pouco tempo com o pessoal de Oswaldo Cruz, então a gente precisa ver isso aí. Pode ser que seja muito boa, pode ser que não seja. Eu acho que o serviço de saúde em Santos deve muito para o cidadão. Eu acho que não está contento. Você demora para marcar muito um exame, uma consulta, você não tem um sistema de triagem adequado, célebre, rápido. Então tudo isso tem que ser alterado. A gente tem que olhar no olho do cidadão e falar, pô, vamos fazer a meia-culpa e vamos mudar isso. Não tem espaço para arrogância. A arrogância não, porque é o seguinte, nós somos aqui o máximo da prefeitura, vocês estão... Porque eu acho que a prefeitura aqui, os administradores da prefeitura aqui, eles pensam que é a cidade deles. Eles pensam que a cidade é deles. Você vê o que ele fez lá na ponte, no viaduto? Ele colocou o nome da família inteira numa placa. Ele colocou o nome do pai dele numa escola. Meu Deus, isso aqui não pertence a vocês. Isso é do santista, gente. Xalube, gostaria de ouvi-lo mais uma vez, por favor. Eu gostaria de saber, dentro dessa linha, se ele pretende fazer alguma auditoria nas contas da prefeitura e tornar isso público, assim que assumir. Se existem indícios desse tipo de relacionamento, se ele pretende expor isso. Então, logo, assuma a prefeitura. Vamos fazer uma auditoria profunda, vamos verificar cada contrato, cada ocupação de prédio, cada cargo, verificar cada situação, cada projeto, cada destinação de verbo. Nós vamos examinar tudo. Vai ser um pente fino que nós vamos examinar. E vamos ver se vai sair alguma caveira do armário. Na administração direta e indireta. Sim, a indireta que nós vamos também olhar. Porque Prodesan, CET e Coab, nós precisamos verificar o que nós vamos fazer com aquela situação. Porque nós não podemos ter uma sangria dessa nessa administração indireta, umas autarquias, empresas públicas, com sangria para o município. A gente tem que ter, essas empresas têm que ser efetivas, e tem que prestar serviço. E nós temos notícia, por exemplo, no CET, fala-se muito, mas nós não temos certeza, porque não podemos verificar, mas sabemos informalmente, que a gente sabe, tem informação, mas não tem como provar. Tem muita gente que não aparece no serviço, não faz o trabalho dele. Tem muita gente, agora não tem como provar que é agora, porque a conversa de um fala a outro, a gente sabe, conhece a pessoa, mas é aquela situação. candidato, a sua vice, Júlia Mara Maruti de Castro. Sim, Capra, Capra. Qual será o papel dela no seu governo? Bom, a Júlia, ela é dentista no Morro há 27 anos, é uma mulher que lutou, inclusive, contra os males que o benzeno causava ali, na Cozito, porque seu marido faleceu de um câncer decorrente do benzeno. É uma pessoa... Ela foi funcionária no Municipal, ela foi funcionária na Cozipa. Ela foi funcionária no Municipal, professora, hoje ela é dentista, tem consultório e ela trata de todo aquele povo no Morro. E ela conhece a realidade do Morro. Ela conhece a realidade de parte da Zona Noroeste. Então, aí ela vai ajudar muito, mesmo porque ela é uma pessoa preparada, culta e com ideias. Ela está trazendo grandes ideias. Então, é isso que a gente quer realmente trazer aqui, proporcionar para o nosso povo lá do Morro, o nosso povo lá da Zona Noroeste, para a gente fazer o que de melhor. Ela tem ideias boas porque ela vive com o pessoal, ela conversa, diuturnamente, ela trata desse pessoal. Então, é isso que a gente quer saber, que é uma aproximação com o Morro e com a Zona Noroeste. Porque Santos, eu repito, não é a Ola pessoal, Santos não é a Ola. Quem mora muito bem aqui na Ola, esquece que Santos não é só a Ola. Ah, mas eu estou vendo aqui a praia está bonita, o jardim está limpo, e tal. Mas não é só aqui, porque as ruas mesmo aqui, mesmo aqui na Ola, as ruas estão completamente desestruturadas, buraco, você não tem uma acessibilidade na calçada. Passa no Canal 3, por exemplo, vê se você consegue passar com uma cadeira de roda ali na calçada do Canal 3, principalmente perto do Canal. Não passa! Aquelas árvores estão tudo com erosão, aquele piso todo arrebentado, não tem sentido. Vamos dar uma olhada para a cidade, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui. Não é isso que estão pintando aí, essas poucas obras agora no final de governo que ele fica brandindo aí. Aliás, eles vão ter 14 partidos ali com ele, quer dizer, é uma campanha gigante. A nossa campanha é uma campanha pobre, uma campanha simples, mas nós vamos expor o que a gente quer fazer por cento. Vai ser o tempo de eleição? Eu acredito que um pouco menos de um minuto. Vai ser suficiente? Porque o presidente Bolsonaro deu o exemplo de que com 10 segundos vai ser a eleição. Se a gente direcionar todo o público para a rede, para os perfis digitais, isso vai facilitar bastante, porque a gente pode expor nossas ideias e mostrar a nossa realidade e interagir com o cidadão lá nas redes sociais. com 14, uma coligação com 14 partidos de tempo e televisão... Vai para 8, 10 minutos, sei lá, 6 minutos, uma coisa assim. Uma luta bastante desigual porque eles estão com a situação e a gente vê dia e outurnamente que existe ali uma aproximação muito forte entre o candidato que foi do governo municipal lá na situação e que vem também se aproveitando dessa situação juntamente com o prefeito, com essas obras que o prefeito está inaugurando de última hora, fazendo toda essa propaganda. Aliás, ele criou um slogan Rogério, Paulo Rogério, quer dizer, o Rogério é o Paulo ou o Paulo é o Rogério? Eu já não entendi. O Paulo não é candidato, eles criaram esse negócio. Paulo Rogério, Paulo barra Rogério. Então, eu acho que isso já é esse valer da máquina. O senhor é o candidato do presidente Bolsonaro e, portanto, significa um bom relacionamento com o governo federal. E com o governo do Estado? Com o governo do Estado, eu andei falando sobre a questão da... da... do Covid. Achei que ele foi... o Dória foi radical, o Dória esteve numa situação de projetos pessoais, falei o que podia. Aliás, houve, inclusive, uma certa... existe um certo distanciamento em relação a isso. Mas nós vamos procurar mostrar e fazer o que veja e reativar o diálogo para a situação se... se normalizar aqui em Santos, porque aí a situação entre divergências, uma divergência que a gente possa ter de atuação do governador e de... o que é de interesse para a cidade que a gente pode vir a administrar, são coisas completamente distintas que ele tem que ver o que precisa e o que não precisa. E, de mais a mais, nós vamos fazer uma integração de modo geral com o empresariado, com o próprio governo federal, nós vamos suprir isso, mas teremos, sim, um relacionamento, sem falar, na lembré legislativa, que a gente sempre teve um bom relacionamento lá, não é? E nos mecanismos que a gente pode se valer, dos quais a gente pode se valer, inclusive, juridicamente, para poder trazer recursos para o Estado. Aliás, tem verbas que são ensinadas e têm que ser ensinadas normalmente para o Estado, independentemente de ser inimigo ou não em política. O PSD, o seu partido, vai ter chapa completa para a Câmara Municipal? Não vai ter? Não conseguimos. Nós estamos com uma campanha bastante, vamos dizer, simples, sem recursos, não é? Nós precisamos também que mulheres, precisavam que mulheres viessem, as mulheres viessem também a se candidatar, porque nós temos a cota, essa cota das mulheres. Não adianta você querer colocar também laranja, isso não pode, tem que ter, tem que ter esse efetivo, nós fizemos escrever inclusive uma declaração que tem mesmo interesse e tal, poucas compareceram e isso foi uma dificuldade para todos os partidos, né? Então nós temos cinco mulheres, cinco mulheres nos deu aí a possibilidade de mais onze vereadoras, embora tivéssemos possibilidade de completar a chapa, o número de mulheres que nós temos não permitiu a chapa completa. Então nós temos dezesseis vereadores. Dezesseis candidatos a vereadores. E como será o relacionamento com a Câmara se o senhor for eleito? Bom, já mostrei o relacionamento com o Legislativo quando eu era presidente do Tribunal, aí havia uma divergência muito grande, havia umas dificuldades muito grandes. Vai ser o mesmo, mas vamos interagir, vamos conversar, vamos ver quais as possibilidades, quais as dificuldades, o que a gente pode fazer dentro de uma conduta bastante proba, uma conduta bastante proba e honesta. Mas ouve o que a gente pode oferecer, o que a gente pode ajudar os vereadores. O que melhor do que se não apresentar projetos, os vereadores apresentarem as demandas sociais e o prefeito atender essas demandas para os vereadores apresentarem imediatamente? O que melhor que isso? Xalube, queria deixar aqui reservar, estamos nos aproximando do final do programa, a última pergunta para você, Xalube, direto da redação do Boc News. Por favor. Entre muitos desafios que o candidato Ivan, caso seja eleito, vai ter que enfrentar, um é iminente, que é a questão do lixo. Ele até citou a questão do benzeno e muito se discute agora sobre a possibilidade de instalação do incinerador ou até estão tentando achar uma outra nomenclatura para o equipamento, mas na final é a queima de resíduos sólidos que está se propondo em função da iminência de esgotamento do nosso depósito de lixo que é na área continental. Gostaria de saber qual a opinião dele sobre essa questão do incinerador e como é que ele pretende caminhar essa questão. Olha, isso é um problema seríssimo. Primeiro porque se tentou fazer com que apenas Santos se utilizasse desse aterro lá no Sítio das Neves e nós perdemos essa demanda e são nove municípios, se não me engano, que se utilizam do aterro sanitário que já venceu. Que já venceu. E agora nós estamos com uma sobrevida, criando mais uma área ali, meio sufocado. isso precisa ser resolvido urgentemente, isso é um problema seríssimo. Nós precisamos ver a questão da reciclagem, recopostagem, biodigestão, tudo isso a gente precisa ver. Agora, é lógico que a gente tem que ter um sistema sério, um sistema seguro para aproveitamento desse lixo e descarte, incineração daquilo que não é possível aproveitar. Então, a gente vai investir pesado nisso, nós vamos tentar resolver isso, inclusive trazer técnica e know-how do pessoal de fora. Hong Kong, por exemplo, como é que funciona lá? A gente sabe como funciona, que aquilo é efetivo, inclusive dentro da própria cidade, nós temos ali a destinação do lixo, inclusive congelação de energia. Então, a gente precisa ver como é que nós vamos fazer isso aí, nós vamos ter que otimizar e vamos melhorar isso aí. Agora, vamos lá, são 20 e tantos anos de governo do PSDB, não resolveram o problema de pila ajuda, não resolveram esse problema do aterro sanitário, não resolveram o problema de zeladoria, não resolveram o problema da Prodesan, ao contrário, piorou da Coab, exigente, vamos e venhamos. Querem continuar assim? Então vamos, bota na situação que vocês vão ver o que vai dar. Muito bem, candidato Ivan Sartori, nós estamos chegando ao final do programa, passa muito rápido, eu gostaria de reservar um minutinho para as suas considerações finais, com as suas despedidas, registrando desde já em nome do Grupo em Foco de Comunicação e do Semanário Boca News, os nossos agradecimentos pela sua presença. Boa sorte, Luciano. Muito obrigado, olha, é uma honra estar aqui, na sua presença, pelo profissional que você é, reitero, meus elogios, meus respeitos, aqui a instituição também, a organização jornalística, e dizer que eu vou procurar mudar Santos, eu quero que Santos volte a ser grande novamente, nós tenhamos orgulho de ver em Santos, não só com esse jardim maravilhoso, com essa paisagem maravilhosa, com essa aula maravilhosa, mas também com uma situação digna, humana, para aqueles que estão numa situação bastante desfavorecida, quando a gente vê lá na zona noroeste, grande parte ali, com aquelas enchentes, grande parte ali, com a questão de habitação, aqueles diques da Vila Gilda, não é? A gente vê também o povo avançando para a área de preservação ambiental, a gente precisa dar condições de moradia para esse pessoal, para evitar essas invasões, a gente tem que ter a beleza natural de Santos preservada e a gente vai abrir economia, vamos acabar com esse cartel, com esse oligopólio que tem aqui em Santos para a gente abrir economia, Santos voltar a crescer, gerar emprego, economia, recursos e a gente ter um Santos daquele qual a gente se orgulhe. E olha, digo lá, o Santista que mora na Ola, não esqueça, Santos não é apenas a Ola que atravessa aquela vinda da frente e vai para a praia e tem aqueles bairros nossos aqui mais nobres que também estão em dificuldades e sem seladoria, mas Santos é muito maior que isso, tem toda a zona noroeste, tem todos os bairros intermediários que estão em uma situação péssima, principalmente ali na Vila Nova, tem os morros que nem equipamento de esporte ou de alazeira existe ali, uma dificuldade muito grande, tudo isso nós vamos ter que alterar, lógico, vamos ter que sair cantando pneu, vamos ter que fazer o possível e o impossível para poder abrir tudo e reformar isso tudo, vamos lá, estou disposto a fazer isso como eu fiz lá no Tribunal de Justiça. Muito bem, agradeço ao público, agradeço a você e ao povo, e à instituição. Muito obrigado, desembargador Ivan Sartori, candidato do PSD à Prefeitura Municipal de Santos. Esta foi a entrevista, portanto, do candidato Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu agradeço especialmente a sua atenção, amigo internauta, o carinho, a audiência e lembro a todos que estaremos de volta na próxima edição com mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura Municipal de Santos. Você acompanhou Jornal em Foque, apresentação do jornalista Francisco Lascaba Jornal.